Em agosto de 2020, a Rússia anunciou a primeira vacina de coronavírus no mundo, a Sputnik V. A eficácia do imunizante foi reconhecida pela respeitada revista médica The Lancet e por vários países. Mas de acordo com uma pesquisa recente do Instituto Independente Levada, mais de 60% dos russos consultados não querem ser vacinados. Não tomei a vacina porque não confio muito nela. A vacina não está totalmente verificada. Tenho algumas preocupações, por isso não fui vacinado. Na Praça Vermelha, os moscovitas podem ser vacinados gratuitamente e sem hora marcada em lojas, shoppings e parques próximos. Mas longe das filas e da busca ansiosa por vacinas do resto do mundo, a espera para receber o imunizante é pouca ou nenhuma na Rússia. E se eu for vacinado agora e eles começarem a dizer que funciona, mas não em 100% das vezes? E quem sabe como essa vacina vai reagir às outras que a pessoa já tomou na vida? Então prefiro esperar até que digam se é 100% eficaz. A Rússia é um dos países mais atingidos pela pandemia, com cerca de 250 mil mortos até o final de março. De acordo com a agência de estatísticas Rostat, o número é mais do que o dobro dos dados que o governo publica em sua contabilidade diária. As autoridades, que temem que uma nova onda de infecções esteja se aproximando, buscam convencer os céticos com o objetivo de alcançar a imunidade coletiva até o outono. Eles até oferecem presentes para aqueles que são vacinados. Até agora, cerca de 11 milhões de pessoas receberam ambas as doses da Sputnik V em uma população de 146 milhões. Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin pediu aos russos que tenham em mente que a vacina russa é a mais viável e segura hoje no mundo.